O jogo em casa foi dia de estádio lotado. Quase 4 mil torcedores, mais do que o dobro do que costuma vir. Isso sem contar o pessoal do lado de fora. Teve até uma turma que assistiu do morro mesmo. Esperança de um bom resultado ali, a gente conseguiu a liderança isolada. O Metropolitano dominou o primeiro tempo. Teve boas oportunidades, mas a Chapecoense marcou como pôde. E fez de tudo para manter o jogo no meio do campo. O técnico do metrô não parava de chamar a equipe para o ataque. Quando tudo parecia ficar no 0x0, Paulinho Dias fez o primeiro para o time do Oeste. Quase disfarçado na arquibancada, Rafael Costa. O torcedor esperava ele no campo, mas uma lesão deixou o atacante do metrô fora desta partida. Na próxima terça-feira eu vou fazer outro exame para ver se cicatrizou ou não. Para poder ir para o jogo. No segundo tempo, foi difícil driblar a ansiedade pelo empate. E Rafinha não esperou. Bateu direto e fez um golaço para o Metropolitano. A disputa que começou quente foi esfriando. Esfriando. Até que no finzinho, aos 42 minutos, Fabinho Alves desempatou o placar. Desanimada, a torcida de Blumenau nem esperou o jogo terminar. Hoje o erro foi meu. Os jogadores não entraram bem. Marcou bem. Tomamos um gol, uma bola isolada, de um lance individual do lateral esquerdo. Mas mesmo assim a gente manteve a tranquilidade, o equilíbrio na partida e buscou resultado.